A gente tinha... A minha questão com o Davi no game era muito de convivência mesmo. A gente tinha dificuldade de conviver, porque ele tinha alguns comportamentos, algumas situações no jogo que eu não achava maneiro, ele também não achava maneiro alguns posicionamentos meus, algumas questões que a gente tinha. Então a gente começou a discutir algumas vezes, né? A gente debateu algumas vezes. A gente brigou, acho que umas três vezes, assim, no programa. E ele fazia tudo, é verdade? Isso? Ele arrumava? Sim, sim. Ele organizava tudo? Não deixava ninguém fazer nada? Sim, ele arrumava tudo. Ele era praticamente o síndico da casa. Que loucura, isso? Dava uma hora, dava uma gerada na casa. Isso é maravilhoso! É, é. E aí, depois, a nossa questão é que depois ele usava isso como uma... Ah, entendi. Ele jogava na cara. Jogava. E a gente ficava, tipo, assim, pô, você quis fazer. E aí, as pessoas aqui fora nem entendiam sempre assim, né? Mas essa era a nossa divergência. A gente brigava por conta dessas coisas. E o... Calma aí, Calabreso? Calma. Nossa, isso aí foi épico. Aqui fora veio o tema de carnaval. Calma, Calabreso. Calma, Calabreso. De onde saiu isso? Então, o Calma, Calabreso, né? É um bordão de humorista chamado Toninho Tornado. Inclusive aqui, na RedeTV. Isso, exatamente. Quero conhecê-lo um dia, ainda não conheço. Ah! O Toninho Tornado, assisto os conteúdos dele, os vídeos. É... E aí, numa briga, numa discussão, que tava eu e o Davi discutindo, a nossa discussão começou porque ele me chamou de falso. E eu falei assim, mas por que eu sou falso? Ele falou, porque você tá forçando amizade comigo. Você me dá bom dia. E eu falei assim, pô, mas se dá bom dia ser falso, então você também é falso. Você tá me chamando de uma coisa que você faz. E a gente começou a entrar no embate ali. Por causa disso. Por conta disso. A gente começou a entrar no embate. E no final da discussão, eu chamo ele de hipócrita. Ele me chama de falso, né? A gente tava com acusações, assim. E ele fala assim... Por causa de bom dia. Ele fala, vai, o Calabreso, vai, Calabreso. E aí, eu falei assim, isso, vai, vai, fala mais, fala mais. E aí, esse Calabreso pegou. Por que que pegou? Porque as pessoas vão começar a perguntar na casa, o que que é Calabreso? E eu falei, Calabreso é um meme do Toninho Tornado. Meme de internet do Toninho Tornado. E aí, o meu amigo, né? Um aliado no jogo, o MC Bean. Ele fala assim... Me chamavam disso quando eu era criança pra poder falar que eu era gordo. E as pessoas começaram a associar isso à gordofobia. E aí, o Davi virou gordofóbico pra casa, né? O que não era realidade, porque isso era um meme de internet. E aí, aqui fora, lá dentro virou uma coisa. Aqui fora virou outra. Aí virou música de carnaval. A gente não tinha noção da repercussão que isso tomou aqui fora. E quando você saiu, você se deparou com essa situação. Você falou, como assim? Não, isso foi assustador. Quando eu saí, que eu vi as pessoas fantasiadas de Calma Calabreso. E quando eu saí e descobri que eu era Calabreso. Foi realmente assim... É engraçado. Porque eu ri. Porque pra gente lá, esse assunto morreu. Por exemplo, se fosse uma questão ruim do jogo, isso pra mim, eu teria usado isso no ao vivo. Pra poder imputar ele uma gordofobia, uma questão como essa. E eu nunca utilizei isso. Eu nunca usei isso como argumento pra votar nele. Eu nunca usei isso como argumento pra falar mal dele no jogo. Então, pra mim, era uma questão superada. Você teria usado, se você soubesse ganhar... Algumas coisas... Não, não. Acho que algumas coisas não valem a pena. Não, não.